Mangal das Garças, Belém do Pará, chegando aqui nas margens do rio, aqui no Mangal das Garças. Floresta Nativa aí embaixo, do outro lado também, temos essa parte aqui, para o pessoal. Aí pessoal, Mangal das Garças, um restaurante ali à frente, barcos de pesca também, todo esse riozão aqui, para navegar, lá para frente você vai para Manaus, aquela entrada lá na frente da Manaus, beleza, um abraço.